Bota casaco, tira casaco, Gilberto, indica o Rodolfo, voltou atrás, disse que indica o Arthur, voltou atrás de novo e disse que indica o Rodolfo. E a Juliette pegou uma conversa no meio e quis saber do que eles estavam falando. Eu vou te contar todos os detalhes disso tudo e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você. Quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou agora há pouco que eu postei um vídeo contando todos os detalhes do que tá rolando na casa mais vigiada do Brasil. O lance é o seguinte, o Gilberto tinha batido o martelo e ia mandar o Rodolfo pra Berlinda. Acontece que ele voltou atrás e disse que ia indicar o Arthur. Depois o jogo virou de novo e ele disse sim que ia indicar o Rodolfo. Mas um climão aconteceu. A Juliette pegou uma conversa bem no meio e ficou pra lá de desconfiada. Quando o Gil voltou a cogitar o Arthur, ele disse, acho que vou ter que ir no Arthur mesmo então. Eu acho que se eu tivesse hoje assim, como eu tive esse sentimento, sentado com o Rodolfo e conversando com ele, exposto que eu sinto deixado meio que sobreaviso, seria uma coisa. Mas eu não falei com ele, então também não acho justo. Mas eu acho sim que ele tem que ir pro paredão. A Sarah falou, eu também acho. Porque o argumento do Gil de não colocar o Rodolfo então seria porque ele não falou com o Rodolfo, ele não tem a menor ideia de que o Gilberto vai colocar ele no paredão. E eles já estão aí prevendo até que vai ter uma cachorrada depois do ao vivo se ele de fato indicar o Rodolfo. Aí então ele voltou a cogitar o Arthur, mas essa história toda virou. Essa conversa inicial do Gil falando que vinha colocar o Rodolfo, ele conversou com a Sarah, tudo isso no quarto do líder. E eu contei todos os detalhes do início dessa história no vídeo que saiu hoje mais cedo. E você confere aqui nos cards de informação. Pois é, minha gente, o lance é o seguinte, tocou lá o aviso porque ia ter manutenção externa, então o Gil precisava sair de lá e então ir pra casa. Só que eles precisavam continuar essa conversa. E o Gilberto e a Sarah foram pra despensa pra falar sobre isso. Aí a Sarah dizia sobre o Rodolfo, eu não acho que ele tá sendo ruim, não acho que ele é mal, acho que é o jeito dele. Não sei, sabe, a criação, o jeito dele de ser assim. Eu não acho que ele tá sendo ruim quando ele faz essas coisas. Só que assim, eu sei que a gente não pode pensar assim. Porque foi que nem na vez da Lumena, que ela tinha falado aquela vez. A gente meio que tá aceitando o que a pessoa tá fazendo. Só que ao mesmo tempo, eu nunca falei pra ele que ele tava errado pra tentar ajudar ele a melhorar. Então eu não posso simplesmente virar a cara sem tentar fazer nada. Aí o Gilberto disse isso também sobre o Rodolfo. Se der empate entre ele e a Vi, eu boto ele. Aí não tenho o que fazer, não. Agora, eu vou falar o quê no meu voto do Arthur? Aí a Sarah, não sei, mas assim, também não quero te influenciar. Acho que você tem que pensar no que você sente também. E aí o Gil, de verdade, meu sentimento seria mandar ele. Porém, eu não tenho coragem de chegar pra ele e dizer o que eu tô sentindo. E de fato, a forma como ele disse que em Goiás, homem de vestido... E a Sarah, é, eu sei. O Gilberto é uma parada muito... E o João ouviu também, entendeu? Não foi só eu. Depois, a Viih Tube, que é a opção que a internet gostaria que o Gil mandasse, também com a opção do Arthur, se juntou pra essa conversa. E aí eles começaram a falar de voto com ela também. E depois a Viih Tube foi lá no quarto e deu uma indiretinha sobre o jogo. A Sarah Viih Tube e o Gilberto estavam falando sobre a Juliette. E aí a Viih Tube falou que ela tava chorando, dizendo que mereceu ganhar a prova do anjo e tal. Aí a Viih Tube é muito estranho, parece que ela não ficou feliz, sabe? Aí a Sarah, eu sei, foi igual com a gente na prova do líder. Fiquei com dó da pouca. E a Viih Tube, gente, eu mereci, eu me esforcei muito. E quando acabou a prova, a primeira coisa que ela falou... Ah, eu bati na trava, era pra ser eu. A pessoa ali, de todas que estavam ali, foi a primeira pessoa que eu achava que ia gritar por mim. Aí o Gilberto, eu vi ela falando pra todo mundo. Eu vi ela falando pro Rodolfo, pra mim. Ah, eu que ajudei. E a Sarah, eu gosto muito dela. Mas, só que algumas coisas que ela fala... A Juliette é uma mulher muito inteligente. Eu vou te contar. Se eu tivesse no lugar do líder, eu ia acabar indo na Juliette. Ela... Ele não. Ela não é uma opção dele. Mas era minha. Na real, continua sendo. Porque eu acho que eu vou acabar votando nela. É complicado. Porque chegou numa fase que a gente gosta de todo mundo. Só que a gente vê que as pessoas, elas fazem algumas coisas que a gente não concorda. Aí o Gilberto, uma pessoa... No caso, o Rodolfo, tomou uma atitude que eu não consegui reagir na hora. E isso tá me martelando por dentro. Porque não votar nessa pessoa vai me doer. E votar vai me doer muito também. E eu não sei o que eu faço. Ele não citou nomes, né? Aí a Viih Tube disse... Foi daí que na dispensa, o Gil falou que ia sim votar no Rodolfo. Sara, se ele bater no paredão, ele sai. E o João, você acha? E a Sara, infelizmente. Aí o Gilberto disse... Eu vou no Rodolfo. E a Sara, eu acho que ele sai. E a Viih Tube, segue seu coração. Mesmo que vá doer. O João se juntou a essa conversa. E daí a Sara, o João e a Viih Tube estavam conversando sobre o Rodolfo. Aí a Sara disse... Ele não assume que fez bobagem. Se na hora que ele fizesse, pedir desculpa. Mas depois ele continua e faz pior depois. Aí a Viih Tube disse... Eu amo o estilo do Fiuk. A essa altura ela já sabia. Eu fico com peso na consciência. Porque eu gosto muito do Rodolfo. E por gostar tanto dele, eu não tenho coragem de, às vezes... Chamar atenção. Porque eu sei que ele não faz na maldade. Ele faz porque é o jeito dele. Ele foi criado assim. Só que também não é bem assim. Aí o João falou pro Gil... Eu entendo o fato de te afetar o fato, né? De ver necessidade de fazer isso. Porque é uma coisa que afeta a gente muito. Todos os dias. Você tem que saber o que o seu coraçãozinho tá mandando você fazer. E o Gilberto tá mandando fazer isso. Daí, depois que saiu da dispensa... A Viih Tube foi contar pra Carla e pra Thaís... Que o Gilberto vai votar no Rodolfo. A Carla ficou chocada. E a Viih Tube respondeu... Tem coisas que vão da amizade. A Viih Tube foi pro quarto. Ficou meio assim de falar pras meninas. Mas era a opção de voto delas, o Rodolfo, né? E aí ela disse... Não faz sentido, Vitória. Estou muito preocupada agora. A Carla Dias já tá no paredão. Foi ela que disse isso junto com o Fiuk. Porque eles foram os primeiros a deixar a prova pela liderança, né? E aí a Viih Tube ainda disse... Eles já sabem que vai naquela... A Carla perguntou... Eles já sabem que a gente vai naquela pessoa? A Viih Tube fez que sim com a cabeça. E depois de mais algumas perguntas das meninas, ela não aguentou. E aí sim ela confirmou. Eu vou falar só uma coisa. Então, Brasil, me desculpa. Eu não estou sendo disse-me-disse. Eu só estou querendo ajudar minhas amigas. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Tenham uma segunda opção de voto. Babado, né? Daí a Carla disse... Eu estou chocada. Aí a Viih Tube falou... Se a Sara fosse líder, seria outro. Aí a Thaís... O pessoal acha que a gente é fraca. Puts, todo mundo acha que vai a Viih Tube. E a Viih Tube... Gente, por favor, não contem pra ninguém. Foi nessa conversa da dispensa que a Juliette chegou. E quando ela chegou, né? Ela perguntou pro Gil se ele já estava certo do voto dele. Se ele já tinha decidido. Ele disse que sim. Só que ele fez um semblante de preocupação. Ele fez um semblante misturando tristeza com preocupação. Com agonia. Uma preocupação. E aí ela disse... É, e ele... É, e vai surpreender toda a casa. E ela... É em mim? E ele... Não, não. Tá amarrado. Não é em você. Mas vai surpreender toda a casa. E ela ficou com uma pulga atrás da orelha. Ela estava com vontade de ir atrás dele pra perguntar de quem ele estava falando. Mas ele não disse. E aí ela tentou falar um pouco mais sobre o assunto. A Sarah interviu. E aí mandou acabar os ânimos. Que ele não ia falar. Que era pra deixar pra lá. Que depois a casa ia saber. Alguma coisa nesse sentido. A Sarah deu uma desviada no assunto. Pro Gil não correr o risco de falar pra Juliette. A Juliette voltou a se maquiar. Que era o que ela estava fazendo. Mas ela ficou ali meio percebendo o que estava acontecendo. E também fez uma cara de preocupação. Bom, a conversa que a Juliette flagrou. Tava todo mundo reunido lá na dispensa e tal. Vitube, Gilberto, Sarah, João. E aí ela brincou com eles assim que entrou. Vocês sabem quem vai hoje? Perguntando pro Gil, né? Só pra saber em quem eu vou votar. Porque dependendo do seu voto vai queimar o meu. Aí o Gilberto garantiu pra ela. Não vai mexer no teu não. E ela tem certeza? Como assim? Como você sabe o meu? Eu disse a você? E ele, ué, eu imagino. Mas eu acho que você não deve falar não. Disse a Sarah, né? Falando que não era pra dizer. Eu acho que o voto dele tem que ficar quietinho. Só se ele quiser. Eu tenho que ter dois. Disse a Juliette. Mas a opção dele eu acho que não mexe na sua. Disse a Sarah. Não é previsível. Disse a Juliette. Eu vou ser surpreendida. Aí o Gilberto balançou a cabeça dizendo que sim. Você e a casa toda. Foi aí que a Juliette perguntou. Sou eu? Aí ele disse que não. Então eu tenho que ter duas opções. Disse a Juliette. E aí a Sarah falou pra ela. Isso, tenha dois. Só pra saber. Só isso. Entendi já. Se eu tiver certa, depois eu falo. E aí ela deixou a despensa. Promete. E mais uma polêmica séria envolvendo a Sarah. Eles estavam se arrumando agora em a pouco pra entrar no Ao Vivo. E mais uma vez ela debochou da pandemia. Sarah, no vídeo, coloca uma máscara no rosto. A máscara, ela diz que estava nas coisas dela. Desde o primeiro dia. Ela ri, faz uma brincadeira. Debocha. E diz que vai colocar a máscara e entrar com ela ao vivo. Pensando nas vítimas do Covid. O João até tenta dar uma arrependida. O Gil até dá uma risada. Mas a história não pegou nem um pouco. Bem, babado. Bom, o paredão de hoje vai ser surpreendente. E é claro que as tretas da madrugada, o resultado do paredão e tudo mais. Eu vou estar aqui amanhã de manhã pra te contar. Tu já sabe. Se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Vejo vocês amanhã de manhã. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho